Vamos focar no Tubarão, que vai estrear no Campeonato Paranaense domingo, Diogão. Isso. Continua se preparando, a gente... Mais empolgado do que da Copinha. Ah, com certeza. Da Copinha não, perdão, da Copa do Brasil, perdão. É... Aquela de jogo contra o time lá de Brasília. É, tá longe ainda, né? É, mas assim, eu tô mais empolgado com a estreia agora. Ah, você tá mais empolgado. No Paranaense, em que PS, que é o piso da Copa do Brasil, do que da própria... Copa do Brasil. Do Brasil. Copa do Brasil? Copa do Brasil. Vai ser contra o time, como que é o nome do time? Ceilândia. A gente vai relembrar daqui a pouquinho, vai falar disso. Viu, você sabia que tem um time chamado... Como que é do azul lá, que é tipo Mussum falando azul, como que é? Azures. Azures. Tem um time que chama Trem e tem um outro que chama... Tem um time que tá na Copa do Brasil, Diogão, não vai pegar nenhum dos Paranaenses, mas chama Tum Tum. É isso mesmo. Você imagina narrar um jogo desse. Lá vai o Tum Tum, vai pra cima do trem. Tum Tum pega a bola. Mediocampo inverte a sua jogada agora, lá vai o Tum Tum, pra cima do trem. Tum Tum gol! Porra, cara, você pega... Lá vem o trem. O trem passou pelo Londrina. Trem passou pelo Londrina. Piada pronta. Deve ser mineiro esse time, não é não? Oi? Deve ser mineiro, né? O trem do Amapá. Amapá. Puta do nome que os caras escolheram, né? Assim, vamos colocar o nome do nosso time. Qual o nome? Não sei. Trem! Aí, ó. Trem! Pronto! Cara, não entendo esses negócios, velho. Me desculpa, Rafa. Não entendo, velho. Fica à vontade, Diogão. Não, não entendo. Cara, o negro mete o nome de trem no time, velho. Qual que é a parada? Sonho dele? O que que era? Não sei. É, ela gosta de trem. Ó. Tá, vai. Tubarão se preparando para o campeonato paranaense, Diogão. A gente vai ver mais um pouco da preparação. Mas com um pouquinho de homenagem. Você assistiu o Faustão ontem? Assisti, sim. Gostou? Assisti. Tá bom. Vamos falar do Londrina, então. Ô, louco, meu! Se o Faustão a galera já viu ontem na tela da Band, da Tarobá... Ô, louco, meu! Pra ver o tuba vai ter que demorar mais um pouquinho, viu? Só no domingo, quatro da tarde, com o Maringá, aqui no café. E com duas semanas de trabalho, com a maioria dos reforços, o treinador já conseguiu extrair dos caras o melhor? Agora essa fera aí do Vinícius Eutrópio fala com a gente, bicho. É o chefe! Chefe da limpeza! A gente está avaliando, aproveitando o máximo possível, otimizando muito todos os treinos. Mas provavelmente ela vai ser bem prejudicada para a estreia. Em 2021, deu tubarão no Campeonato Paranaense. O leque vai defender o título? São 12 equipes na primeira fase. Depois vem quartas, semi e a grande final. Mas o calendário ainda vai ser o vilão para o técnico nesse começo de temporada. Vai morrer! O Campeonato Paranaense, ele é um campeonato muito equilibrado. E que, pelo calendário que o Londrina tem, com essa questão de voltar depois, e também, volto a dizer, tem que bater nessa técnica, com a questão da Covid, a gente vai acertando e vai crescendo durante a competição. Camisa do Londrina, tradição, é o atual campeão paranaense, sempre vamos entrar e lutar pelo título. Mas todas essas etapas, elas têm que ser respeitadas, têm que ser gradativas, porque assim é, pelo fator Covid, pelo fator tempo da nossa preparação. E que o início de temporada do Londrina não tenha nada de vídeo cacetada, né? Só perde quem é trouxa.